MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, estamos aqui no segundo encontro do Team Festival, é rapaziada, a qual tem vários carros legais aqui da GM. Não é só o carro da GM, né galera, também tem alguns aqui diferenciados, alguns da Volkswagen, alguns Fiat, mas a maioria aqui é os carros da GM e sim, claro, a maioria também é a Astra, porque é do Tio Boy, Tio Boy é o organizador do Team Festival, que é do Astra Team, né. Mas a intenção é a galera, né, o carro da rapaziada, nem tanto assim o carro, mas mais a resenha aí de estar um com o outro aí batendo um papo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó, começando já com este belo Corza, rapaziada, olha só, tá todo modificado aqui. Ó, o cara colocou bancos re caros, olha só que legal. Rapaz, o Corby e o Banco correr caro no Corse, que legal, hein. Temos um Volkswagen aqui também, ó. HB20, e eu peguei, e agora eu peguei, ó. Galera, tem bastante coisa aqui, eu vou passando rápido aí pra gente não ficar com o vídeo tão longo. Eles rodam de BM, olha o Mastron Belga aqui. Originalzão, hein, banco zerado, olha agora esse Corse aqui também, que legal. Temos uma estrada rebaixada. As rodas do Astra, né, tem o Astra do Tio, o Tio Boy aqui também, olha só que legal. Vamos aproveitar do porta-mala do Astra do Tio Boy, ó, esse daí é um exclusivo. Bicho é enjoado, né, rapaziada? Tchau, 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 tchau. Temos um Peugeozinho, rapaziada, tem bastante carro tunado aqui, bem legal. Dá uma geral aqui, ó, de frente pra vocês olharem. Olha só o HB20, hein, todo quilodão. Esse aqui, totalmente diferente do encontro. Mas esse aqui é do Garage 55, galera, olha o Corse, que legal, bicolor, preto em cima e branco em cima. Rapaziada, temos todo tipo de carro aqui, olha esse Opala, que coisa mais linda. Olha só, tchau, 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 tchau. Temos um Golfão aqui zerado também, top, ó, GTI. Olha esse Toyotinha, que top. Show, né, rapaziada, tem muita coisa bacana aqui. Temos um Shih Tzu, parecido com a Cindy. Uma Blazer, quem não lembra da Blazer? Agora esse Palio aqui tá a chave, hein. Palio tá bonito. Palio tá bonito. Palio tá bonito. Palio tá bonito. Agelo, que legal. Nossa, que top essa Chevrolet, hein. Aqui é só os Vortec Vectrão, galera do clube do Vectra A galera tá em peso aí, clube do Monza, toda a galera aí Galera do Celtinha Esse Vectra A Nas BBS, fica toque, né? A gente já filmou ele no canal uma vez O Aerofoli, legal, hein? É a primeira vez que eu vejo de perto, assim, o Vectra, né, o portfólio Olha o Vectra A aqui também, o GLS Aqui a sala que nós estamos é mais a galera do Vectra Temos um C4 Pass aqui, olha só o motor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Isso aqui é o Astra do Brunão Brunão, Brunão, abração O Bicho é enjoado também, só nas famosas suspensão a ar Esse, se eu não me engano, é o Tigra, né? Eu não lembro agora Mas é raro de achar esse, principalmente em encontro Vamos dar uma olhada se eu acertei, se eu tida mesmo, eu nem lembro mais, rapaziada Tanto tempo Nossa, lindo esse Vectra aqui, ah, hein? Lindo, lindo, lindo É Tigra, né? Acho que é isso Tigra Rapaziada, esses carros já eram raros na época Agora então nem se fala Isso tá zeradinho É isso aí, rapaziada Tão bastante carros aqui legais Pra nós estarmos mostrando pra vocês Olha o Pastrão do Brunão Olha o Pastrão do Brunão Aqui tá o nosso, que não poderia faltar Esse Corsinha tá no estilo, galera Olha que lindo Olha o Pastrão do Brunão Nossa, a galera fica só admirando Temos um Chevetão, um Monza aqui, ó, o Tubarão Quem não lembra do Monza e do Tubarão? Temos Cadete também, olha o Cadetão aqui, ó A CIDADE NO BRASIL 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 Temos o Corolão 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 Temos que o Corolão Temos o Corolão Temos o Corolão O adesivo também é original, isso aqui é emblema original, só o emblema gravadinha que acabou fazendo igual lá o de trás. É, rapaziada, vários detalhinhos que deixam o carro maravilhoso, né? Roda, por exemplo, eu só troquei porque eu passei num buraco com a roda original e aí eu fiquei com medo de ficar andando com ela reformada e tal. E também já é uma desculpa pra gente trocar de roda. E é bonitona a BBS. Desarma, ok. Aí eu quero andar de boa e passar numa blitz com o ar, ó, ó. Original, que confio da cara. Valeu. Muito top. E umas palhetinhas aqui, galera, olha o detalhe. Explica aí pra galera dessa palheta mágica. Essa palheta é Dina, não tem mais pra fabricar, né? Então você só acha de estoque antigo. E ela tem um spoiler que quando você tá em altas velocidades, ela ajuda a dissipar melhor. Tudo bem que você não vai pegar altas velocidades com Astra, né? E também só em Interlagos. Rapaz, é complicado. Até parece. Show, né, rapaziada? Show. Muitos detalhes na caramba. Vai abrir o capô pra nós. Deixa eu dar uma olhadinha no motor. Foi muito legal também o que ele fez no motorzão aqui do Astrão. Esse aqui é um 2.08 válvulas, viu? É, 2.08 válvulas. Olha o intake do garoto que toma. Intake chama ou é o outro? É, esse sistema aí é da Inflow, chama Cold Induction System, que é ele preserva o filtro de ar da caloria do motor. Então ele isola, você pode ver aqui, o filtro de ar tá aqui dentro. Então ele, por dentro, ele tem uma tecnologia de pintura aeroespacial. Então ele reduz bem o calor do motor e o filtro você não perde cavalaria, né? Então fica bem legal. É TBI de marea, tá? TBI de marea, é coletor de inox da 4D Garage, remap da engenharia da preparação também. É a receitinha, né? E aí depois do coletor 4 em 1 longo, vai até o final lá com 2,5 polegadas. Top, hein, rapaziada? Muito top. De motor é isso. Eu não mexi em cabeçote, não fiz nada. Ele ainda continua com o cabeçote roletado, padrão do 2011. Vou mostrar pra galera lá a luz de cortesia que você colocou, muito legal. Corta copos, rapaziada, o rapaz é enjoado, viu? Mas é isso que é legal, né, meu? Você vai montando o projetinho do carro. Quer ir lá do outro lado? Aí acho que fica mais fácil. Vamos lá, galera. Vamos lá, vem o astrão. Então, aqui tem alguns detalhes diferentes de um Astra que vem original, né? Por exemplo, esse rádio aqui é um da Pioneer. Ele tem esse sistema aqui de suporte de celular embutido. Então, você pode colocar o celular aqui e usar ele tanto deitado como em pé. E aí ele depois também tem um monte de regulagem bem legal aqui de som. Então, ele tem cinco canais, é bem da hora. E se você quiser, por exemplo, tirar esse negócio aqui da frente do suporte, você empurra ele pra dentro e deixa o painel clean. Nossa, que top, hein? É bem legal, é bem legal. Aí eu fiz uma adaptaçãozinha aqui no porta-objetos do Astra original e coloquei o porta-copos do Golf, cara. Olha lá, galera. O detalhe. Top, hein? É bem legal, é legal, é legal. O Camaro bem errado. Só o Camaro querendo aparecer aqui na gravação, rapaziada. E aí tem o volante, né? Que é um volante original de Astra SS, em comandos de som. Tem aqui também a chave de seta com piloto automático. Então, controle de piloto adaptativo. Você consegue programar a velocidade que você tá aqui, resetar ou ir pra anterior. Então, alguns detalhes legais. Aqui, embaixo do pé, galera, luz de cortesia. Deixa eu desligar aqui pra ver se pega. Eu vou desligar pra vocês verem. Acho que tem que fechar. Ele fica certinho no dimmer, né? Então, quando fecha todas as portas, ele dimmeriza também e apaga a luz. Isso é bem legal. E o detalhezinho do... A última coisa que eu fiz no carro, né? Deixa eu ver. Que é o porta-objetos original da Zafira. Que vem com catraca também. Então, o Astra já tem esse suporte dentro do banco. Você só precisa comprar o porta-objetos, né? Com o descansa-braço. E aí, aqui ele tem esse espaço pra guardar um monte de coisa. E ele é por catraca, né? E aí, aqui fica bonitinho. Só precisa fazer um rasguinho no banco e comprar tudo certinho. É difícil de achar. Mas dá pra fazer. O bicho nem é enjoado, né, rapaziada? Nem é enjoado. Muito top. É isso aí, rapaziada. É legal, né? Cada dono tem o seu projeto, a sua particularidade. Legal pra caramba. Meu, parabéns. Obrigado, mano. Os detalhes aí que fazem a diferença, né? Cara, é um carro... Eu só tenho esse carro. Então, a gente tem que cuidar como se fosse o último, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, sempre andar com prudência, com seguro. Não deixar em local público, assim, sem supervisão, para sempre estacionamento. Tem que cuidar. Porque, assim, dar uma esticada ou outra só quando tiver estrada, quando não tiver carro. Porque senão você põe a perder um negócio que você só tem um e, cara, investir uma grana e deixar do jeito que você quiser. É isso aí. Então, brigadão. Bojoto. Valeu. Valeu aí. Mostrar a sua raridade aí. Muito top. Parabéns. A gente manda um vídeo do fogo lá. Legal. A galera vai curtir aí. Valeu, galera. Rapaziada, a garagem 55 superou. Olha só. Tem um avião aqui dentro, galera. Olha que louco isso aqui, gente. Rapaziada, sensacional isso. Olha o tamanho da asa. Olha lá. É um jatinho, né? Rapaziada. Sensacional isso aqui, né? De exposição, ó. Aí o Fusca. Transformada aqui, ó. Fórmula 1. Fórmula 1, entre aspas, né? Que legal. Um Fusca Fórmula. Olha. Gente, mas o avião chama atenção aqui, viu? Sensacional. Sensacional. Olha, quem quer um Fusca Fórmula? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse segundo encontro Team Festival. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito bacana. Cheio de astro. O astro vem embora. Nós estamos aqui no final do evento. Muita coisa bacana, né, rapaziada? Curte aí. Não esquece de dar o like. Compartilhar. Você que curte esses eventos. Ajuda a nós no canal aí. Abraço, galera. Ficou com Deus. Tchau. Tchau. Fui.